O item de número 6, processo número 48500-5879-2014 Requerimento administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS para implementação da segunda revisão quadrimestral das previsões de carga no Programa Mensal de Operação Eletroenergética, PMO, de agosto de 2015 Relatou o diretor José Jorosa, o voto será lido pelo diretor André Peptoni Relata o diretor Jorosa, que em 17 de julho, o NS informou ser necessária a implementação da segunda revisão quadrimestral das previsões de carga no horizonte 15-19 no PMO de agosto de 2015 E em 20 de julho, por solicitação da SRG, o ONS encaminhou o Informe Técnico Conjunto EPE-ONS juntamente com as premissas da segunda revisão quadrimestral para o PMO 15-19 que embasou o pleito de implementação da alteração da carga já no PMO de agosto E na 11ª sessão de sorteio público extraordinário de 2015, realizada em 20 de julho, o diretor Jorosa foi sorteado relator da matéria E a SRG, pela nota técnica 70 de 2015, analisou o pedido encaminhado pelo ONS e apresentou suas recomendações Assim relata o diretor Jorosa Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Consta dos autos que o ONS, em conjunto com a EPE, procedeu à segunda revisão quadrimestral das previsões de carga para o planejamento anual da operação energética, o PEM, do ciclo 15-19, no mês de julho e constatou variação significativa da previsão de carga de energia comparativamente aos valores da primeira revisão realizada lá em abril de 2015 e os valores estão explicitados nas tabelas 1 e 2 a seguir apresentados Então na tabela 1 tem a carga de energia e megawatt médio, a previsão da carga para a primeira revisão quadrimestral e a tabela 2 é a previsão da carga para a segunda revisão quadrimestral Então a gente vê, e a tabela 3 Perdão, então a 1 e a 2 a gente vê que na primeira revisão quadrimestral a carga no SIM 2015 era de 65.179 megawatts médios e com a revisão, com a segunda revisão, ela cai para 64.000 praticamente e algumas, diz a diferença aí no decorrer dos anos de 1.000 megawatts médios E as diferenças entre as revisões constam da tabela 3 Então é isso, em 2015 a 1.100, 2016 a 890 megawatts médios 2017 a 687, 2018 a 556 e 2019 a 431 megawatts médios a menor Ao analisar o informe técnico do ONS, a SRG verificou que a redução da carga decorreu principalmente do aumento de tarifa de energia elétrica em função da cobrança das bandeiras, da revisão tarifária extraordinária e das revisões tarifárias ordinárias já ocorridas São os três eventos, a bandeira a revisão extraordinária que contemplou a parcela da CDE e as revisões tarifárias ordinárias que contemplam a amortização do empréstimo feito às distribuidoras no ano de 2014 E sobre o assunto, a SRG esclareceu que o processamento do modelo de médio prazo emprega dados e informações dos estudos no planejamento anual os quais são atualizados periodicamente E no caso da previsão consolidada de carga de demanda integralizada para o subsistema a frequência de atualização é quadrimestral ocorrendo em janeiro, maio e setembro Em sua nota técnica, a SRG esclareceu ainda que existe previsão nos procedimentos do ANS para que, em caso de fatos relevantes, excepcionalmente atualizar os dados e informações fora do período pré-estabelecido a critério da ANEL ou a critério do ANS com a anuência da ANEL que é o que ora se faz O período era setembro, porém, temos um caso relevante E, excepcionalmente, estamos ajustando para agosto E como há previsão nos procedimentos vigentes para o ANS A SRG não identificou o óbvio se a implementação da segunda revisão quadrimestral das previsões de carga no horizonte 15-19 no PMO já de agosto de 2015 É o fundamento que nos traz o diretor jurosa E, no dispositivo de voto do exposto e com base nos documentos constantes do processo 48500-5879-2014-85 Proponho ao colegiado diretor jurosa autorizar o ANS a utilizar a segunda revisão quadrimestral da previsão de carga de energia no horizonte 15-19 no PMO já em agosto de 2015 com informação relevante, como vimos para 2015 já é uma redução de 1.162 megawatts médios na carga É assim que vota o diretor jurosa Em discussão Aqui eu também acho muito oportuno realmente fazer essa previsão esse ajuste na previsão porque é bastante significativo para 2015 uma redução de mais de 1.000 megawatts médios que tem um impacto importante inclusive no setor E realmente é notável aqui que há grande impacto no sudeste como centro-oeste como não poderia deixar de ser mas chama atenção o comportamento do norte e nordeste que é uma revisão para mais no sul também uma redução mas no nordeste e no norte para mais Eu faria uma observação também não só se deve à questão dos valores da tarifa evidentemente isso teve um impacto porque aí me parece que é o uso mais consciente da energia não é simplesmente deixar de consumir é consumir de forma mais inteligente Agora eu acho também que boa parte disso aqui deve ser acreditado a uma redução substancial da atividade econômica isso impactou muito principalmente no sul e no sudeste E o fenômeno do nordeste é o seguinte é que coincide nesse momento com a implantação de empreendimentos que estavam já sendo construídos e que passou a operar a partir desse momento E aí eu cito o caso específico lá de Pernambuco com a operação da fábrica da Krasle da fábrica do Jeep do Renegade e consequentemente isso deu um aumento substancial na componente industrial de Pernambuco e no norte no Ceará também tiveram outros empreendimentos então essa é uma das justificativas porque a atividade econômica no nordeste ela se manteve num patamar razoável que crescente Agora eu aproveitaria para não só a aprovação que está sendo feita aí mas que pudesse também ser reavaliado e isso a gente já discutiu na última reunião do CMSE a questão de segurança energética versus tarifa é importante verificar aquelas usinas que tem CVUs maiores verificar até que ponto nós deveríamos manter essa segurança energética vis-a-vis a componente tarifária que ela implicaria então é talvez importante também dar uma sinalização nesse sentido de que será que era possível correr um risco um pouco maior do ponto de vista de segurança energética considerando que com isso nós poderíamos ter um impacto menor na tarifa acho que é prudente também que isso seja considerado Verdade essa reflexão inclusive foi feita lá como você falou no CMSE os estudos eu tenho conhecimento que já estão sendo feitos no sentido de analisar em alguns patamares em termos de corte dessas térmicas com CVU mais alto vis-a-vis o impacto no nível de armazenamento enfim na segurança no abastecimento então eu acho que na próxima reunião isso certamente vai ser retomado eu acho que são dois estudos o primeiro até já ter algumas simulações feitas que é essa relação armazenamento tem um outro estudo que tem que ser feito eu acho que aí cabe a anel para a gente levar a curva de custo não de armazenamento mas de preço e aí é encargo de ser o sistema que muda e aí tem que fazer essa relação olha para cada a partir desse patamar para cada ponto percentual de armazenamento quanto que custa em reais essa é uma decisão como o diretor Rui falou que ela é de custo a gente fica dando peso muito recente ao passado recente então o nosso passado recente é de uma severidade muito grande no começo do ano e de um mês de julho surreal com tanta chuva no sul e no sudeste que a gente está tendo reflexionamento de armazenamento em julho mais de 1.3% no sudeste e acho que hoje o armazenamento no sim como um todo está acima de 41% que é um nível até de conforto e com essa redução de carga não se espera que tenha aquele mergulho até novembro então talvez seja a hora de começar a fazer conta mas assim com cautela a conta não é não é antecipar nenhum movimento mas não custa nada fazer as contas inclusive essa questão do impacto no caso de aviso sistema também já foram feitas algumas simulações realmente eu acho que reunindo esses insumos porque o fórum adequado é mesmo o CMSE como já foi endereçado lá para discutir mas eu também acho que é mais do que oportuno fazer essa discussão ok então em votação eu voto com o nosso relator ausente também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu por autorizar o ONS a utilizar a segunda revisão quadrimestral da previsão de carga de energia do horizonte 2015-2019 no programa mensal de operação eletroenergética o PMO de agosto de 2015 próximo item e aí Obrigado.